Música 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 Ai que saudade do luar da minha terra Lá na terra branquejando folhas feitas pelo chão Esse luar cada cidade tão escuro Não tem a mesma saudade do luar do desertão Lá na, ó gente, ó não No ar comeste do desertão Lá na, ó gente, ó não No ar comeste do desertão Aí galera, show de bola Manu e Kelsky Yes Música